É, descalço, sem camisa e eu por aí. Quando eu era moleque só andava assim mesmo, tinha gente. Futebol na rua, é tipo lei marcial. É, sonhando um dia com a minha cara lá estampada naquele jornal ali. É, mas aí, minha realidade é que eu não vou perder, mano. Sou cria, sou favela, sou lá da FQQ. Meu lugar no pódio, Deus, mano, Deus já garantiu. E aí, medo de voar pra nós, mano? Nunca existiu. Se a coxinha rap, 2020, ação, reação. Aleluia! É sua licença a todos que chegou, primeiro a ver o caminho. É necessário manter aberto, é meu dever. É PRJ do jeitinho que a gente gosta, som de preto e favela do bairro. Memo, mano, costa, bate, bunda, boom, beto e bate pro viaduto. Se tu não gosta de preto, passa longe lá o reduto. É nóis que reina, é nóis que manda, é nóis que tudo. Mas do reino é meu país, quem vem da barra, se isso aqui é um submundo. Eu tô de pé por um milagre desse mundo. Hoje eu fiz iguais a mim, já tem suas fotos e nomes no muro. E não é por comemoração, pra toda ação tem reação. Bala, cantor, acertou, neguinho, na mão te ador, real do pão. A mãe fala, trabalha, dois cana, fala ladrão. Na mão do neguinho, uma bloca e na buscana do real de pão. Daquela mãe confunde a mente, meu filho é inocente. Deus pegou essa gente que matou meu filipão. Não pare de lutar, não pare de sonhar. Não pense em desistir, que o melhor ainda está por vir. Não pare de lutar, não pare de sonhar. Não pense em desistir, não, não. Não pense em desistir, não, que o melhor ainda está por vir. Sabedoria, calma, nagir. Tudo isso eu aprendi, aonde eu moro, onde eu cresci. Desde menor, fã de raciões, em MC. Hoje eu entendo o ensinamento da favela, foi muito bom pra mim. Me virar nessas esquinas, atividade na rima. Eu sou a escuridão que faltava na tua vida. Isso pra mim é questão de vida, não é só rima. Na batida, talento e vivência, não se compra nem melanina. Não pare de lutar, não pare de sonhar. Não pense em desistir, que o melhor ainda está por vir. Não pare de lutar, não pare de sonhar. Não pense em desistir, não, não. Que o melhor ainda está por vir. Pra toda ação, uma reação. Não pare de lutar. Pra toda ação, uma reação. Que o melhor ainda está por vir. Pra toda ação, uma reação. Não pare de lutar. Pra toda ação, uma reação. Que o melhor ainda está por revisica, neguinho. A que se faz é que se paga, pra gente ganha o amor, tá ligado? O amor nunca será a escolha errada. Não vem com essa de me controlar. E eu já te falei, tô pras fodas, vai ter que aturar Atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê, não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, copo de uísque, Red Bull, 150 é o BPM E eu falei pra tu, ninguém falou que ia ser fácil e nem é tão difícil Mas pra você tá tudo errado, sempre desde o início Nem reparou que eu mandei um novo corte do momento Estou escuro na sobrancelha, só pra ter sucesso Pintei o cabelo de louro, pivete, só pra te agradar Mas tu falou que tava feio e me mandou tirar Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas, vai ter que aturar Atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê, não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Vou quebrar tudo, hoje vou arriscar o salão Tu sabe quanto tempo que eu não vejo meus irmãos Minha meta hoje é tomar uma senhora pra acabar E se uma mina me der mole, relaxa, não vou pegar Só tô querendo tempo pra poder me divertir Não é porque tamo casado que eu não posso sorrir Só não confunde, não é que eu não sorri com você É que um rolê com os amigos, é outra coisa, é só lazer Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas, vai ter que aturar Atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê, não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Só um conselho, vem comigo ser feliz Casal que toma porra e junto fode muito mais, então me diz Se passa a mina do rap, vão até fazer uma diz Mas tá suave, eu quero é mais, eu quero é ser feliz Contigo mesmo tem espaço pra outra mina, não Desculpa o jeito, quer ver se teu preto é sem noção Falo direto que parei de bebedeira Vem a sexta-feira, tu tontei, eu vou pra rua Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas, vai ter que aturar Atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê Não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Dê-me um ticket para um aeroplane Não tem tempo para tomar um treino rápido Miranda em notas, dó, ré, mim, quero o meu tim Quem trabalha com o que ama, vive de férias, é de guijo Contando nota, meus irmãos e são meus sócios Manda teu banho que aí não faz negócio Sou carioca, favelado e rubro, negro, estereótipo Perfeito pra ladrão e preto Então para e pensa num menorzinho revoltado Sem esperança com a meninha use do lado Tipo de coisa que me deixa revoltado É a visita constante do estado Sem melhoria, é só tiro pra caralho Favela, bairro, hoje tá igual Iraque Aqui no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar Eu vivo na rua e cê tá me vendo bebendo Com os meus amigos e cê não tá me entendendo É que isso aqui é uma reunião de negócios Pois meus amigos são os meus sócios Sociedade privada Aqui não vale teu dinheiro se a humildade não exalar Tipo BK, sei que meu pensa te fere Eu vou criar vários sonhos, tu vai pensar que é uma série De visitas constantes de um estado crítico Bando de merdas no mundo político Enquanto eu corro pra caralho pro jogo virar Policial me vê correndo e vem pra mim parar De certa forma o estado tentando me atrasar Mas eu só ando adiantado e eu não vou parar Mais tarde tem reunião e eu tenho que chegar lá É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar É que no morro tem artista, mas sem só o verbo lá cantar Vou ser cheio de contati, nós em busca dos contratinhos Tira a família da miséria, tudo nada né, só pra rimar no fim Sou bandido, mas playboy, me viacido, dá um fio de confiança Ele já solta mano, vende mais grama pra mim Se eu fosse branca, nem sabia o nome dos cana Foda é que eles me trombam toda semana Vira e mexe, nós tá levando esculacha Isso é mimimi, aham, falou o privilegiado Tudo vendo o fogo cruzado Vocês nem tão ligado Aqui nós leva tiro E o crime é ser favelado Tudo bem, também PM tem um aval do estado Que o mundo é crime no Brasil, soldado é pão decorado Quando faz método, esconde ele sem passado Tá ligado? Se cê é defender bandido, eu tô empregado Antes coxinha MC, agora sou coxinha advogado Se cê é defender bandido, eu tô empregado Se cê é defender bandido, eu tô empregado Antes coxinha MC, agora sou coxinha advogado Se cê é defender bandido, eu tô empregado Pô, congelou quando eu te vi Mas não era aquela brilhinha, era a barcona da rebomba Quando eu tremi, vai parando aí Mão, tu volta aí, cadê o copo ali? Não tenho mente não, se eu achar, tu vai sumir Ai de mim, se é popinho, é meu popinho Espera, abodece, igual fruta que ficou tempo demais no pé Nó vive pelo fundamento, é o certo pelo certo Os cana só queria dar um tequim Porque no Rio de Janeiro até eles usam sapatinho Mas é a de tarja preta Cada louco com essa loucura, nóis se encontra nas cervejas Agora você vê se o presidente é da milícia Também da igreja E pra completar tudo, é língua de outro planeta Real hip-hop, respeito Se daqui não é masterchef, então esquece receita Tão original que se procura bem, a chata é etiqueta É tão original que se procura bem, a chata é etiqueta Tá ligado, né? Se cê é defender bandido, eu tô empregado Descoxinha MC, agora sou a coxinha advogada Se cê é defender bandido, eu tô empregado Se cê é defender bandido, eu tô empregado Descoxinha MC, agora sou a coxinha advogada Se cê é defender bandido, eu tô empregado Descoxinha Mc, agora sou a coxinha advogada